Oh, Damari, veja só que bom que era Oh, Damari, menino usa rosa e menino usa azul Mas eu sou um menino que usa rosa e dá o cu Só é isso que eu tenho que dar o que ele tem que me dar Oh, Damari Eu dessa componentela, eu vou pra lá Se você conseguisse ser, oh, Damari Eu dessa forma que era, oh, Damari Já sou um menino que usa rosa em manudas